A Polícia Civil investiga o que pode ter acontecido no caso do homem encontrado dentro de um carro com o pescoço cortado. Latrocínio é uma das linhas de investigação. A Polícia Militar recebeu informações dando conta de que a vítima estava com cerca de 15 mil reais e o dinheiro não foi encontrado. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem os detalhes para a gente desse caso. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que acompanham a nossa programação. Este caso foi registrado no último fim de semana no Pico da Ibituruna. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas viram um homem com um ferimento no pescoço e no rosto dentro do veículo em que ele estava. A princípio, essas testemunhas acreditaram se tratar de suicídio. Uma equipe de Polícia Militar e do SAMU, do Corpo de Bombeiros, perdão, foi para o local, atendeu o homem e o levou para o hospital municipal. Chegando na unidade, foram constatadas mais perfurações no corpo de Mário César Pereira, de 60 anos. Aí, a possibilidade de se tratar de suicídio foi descartada. A polícia militar chegou até uma mulher de 28 anos, que seria a namorada da vítima. Ela contou que no sábado à noite, ela e Mário teriam discutido e, em seguida, ela foi para casa. A informação que chegou até a Polícia Militar, que o homem estaria com 15 mil reais em dinheiro. Porém, este valor não foi encontrado. Por isso que a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio. O carro foi levado para um pátio credenciado pelo Detran. Alguns materiais recolhidos dentro do veículo foram levados para a delegacia. E agora, a Polícia Civil investiga este caso. O homem morreu no hospital. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Boa noite para você por enquanto. A gente conversa ainda nesta edição.